Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, depois daquela atualização de ontem né galera, vamos aqui hoje então conferir ela né galera, ver como é que ficou. Bom, aparentemente galera, eu gostei dessa atualização tropa, veio muita coisa boa galera, em vista veio pouca coisa ruim né tropa. Bom, tem um Platinowski aí, coitado, que não puderam mais entrar nas contas né Platinowski, porque tomaram um ban e outros porque não conseguiram mais jogar na conta do Facebook né tropa. Acho que já até arrumaram esse bug aí, não sei se já arrumaram ou se vão arrumar ainda, mas não vai ficar assim tá galera. Bom, essa bikezinha aqui galera, é um veículo do jogo de graça tá tropa, você não precisa comprar a fórmula pra poder ter beleza? Parece uma coisa impulsiva vindo do last né tropa, um veículo de graça né bem, porém esse aqui realmente é de graça galera. Bom, dá pra esperar alguma coisa mais pra frente né galera, skin, alguma coisa eles vão aprontar, porque no last nada sai de graça né tropa. Algum jeito você tem que pagar, é igual os carros, por exemplo, aqueles carros de você montar na garagem, é de graça, só que o carro só funciona e só presta se você comprar um cadeado ou comprar aquelas rodas maiores. Enfim né tropa, sempre você tem que gastar, a bicicleta vai ser a mesma coisa. Provavelmente vai ser algum tipo de skin de roda ou adesivo, alguma coisa vai ter tropa, pode ter certeza isso daí. Bom, não é colocar aqui no chão galera, vocês podem ver que ele fica fazendo tipo umas fórmulas ó. Vou colocar mais uma aqui no chão pra vocês entenderem o que eu tô falando tropa. Vou ver quanto dá pra colocar também né. Mas veículo né tropa, deve ser quatro igual as outras coisas. Vocês podem ver galera, na mãozinha dele ele fica colocando ó, um pouquinho de skin, um pouquinho de bug, um pouquinho de skin, um pouquinho de bug. E assim é formado a bicicleta tropa, do nada. Ele fica ali mexendo as mãos e do nada aparece uma bicicleta na frente ó. Olha ele colocando as porções tropa ó, uma porção de skin, uma outra porção de bug. Aí outra porção de bug, mais um pouquinho de skin. E assim se forma a bicicleta bem, pode ter certeza galera, vai ter muito bug com essa bicicleta aí tropa, muito bug mesmo. Bom, outra coisa galera, uma coisa que realmente tropa, não dá pra falar mal disso, é uma coisa muito boa galera, realmente muito boa mesmo. O Leste tá de parabéns dessa vez, é a questão de luxo das salas de cartão galera. Realmente dessa vez eles acertaram tropa. Agora esses itens aqui galera, coisa que não tinha antes, era só pra enfeite. Agora você já consegue ter galera, nas salas de cartões tá. Então é um ponto positivo galera, nesse ponto eles estão de parabéns tropa, porque realmente é uma coisa que precisava no jogo né tropa. Uma coisa que esses itens 2 e 3 galera, nível 2, nível 3, nível 4 aí, tem muito tempo galera, muito tempo mesmo. Tem anos já que tem esse negócio aí no jogo, só que nunca pôde usar tropa. Por quê? Porque nunca vinha em sala de cartão galera, você nunca conseguia, somente lá na fundação né. E agora galera, finalmente veio pro servidor oficial tá. Aqui eu tô no servidor mod tá galera, gravando esse vídeo pra vocês. Só que tem já esses itens aí no servidor oficial tá bom. Eu vou fazer na sala de cartões aqui galera ó. Vem caixa, vem cama também nessas caixas de suprimento agora, coisa que também não vinha antes né tropa. Então você tava farmando rua ali, tinha que ficar procurando cama, pano né pra fazer cama. Tá quase morrendo, não nascer longe né tropa, onde você tava. Então agora a chance de você achar uma cama ali é bem grande tá. A caixa de suprimento meio que não mudou muita coisa galera, a única coisa que mudou foi a questão da cama tá. Veio tanto o saco de dormir quanto a própria cama tá galera. Aqui ó. Essa skin né galera, eles mudaram a caixa de ferramenta né. Caixa de arma na verdade. Bastante caixa eles mudaram tropa, as caixas da sala de cartões tá. Essas caixas de arma ali mudou, ficou maior né tropa. Então é uma coisa muito bonita, eu achei realmente bonito. Essa caixa de arma. Ó, aqui já tem um item 2 velho, tá vendo ó. Isso aqui é pra aumentar a velocidade de tiro. Então no caso aumentaria duas vezes mais né tropa. A velocidade de tiro dá 12. Vamos lá fazer a sala azul agora galera, vamos ver o que que vem na sala azul né bem. Chegando aqui em rato galera, já tem um pouquinho que tinha um platinho daqui. Eu fui fazer a sala de cartão roxo ali e o cara tá lá dentro da sala roxo tropa. É porque parece que esse servidor, não sei se é esse servidor aqui ou se é bug do jogo mesmo né tropa. É, você quebra a caixa da sala roxa e na mesma hora já aparece outro. Aí você fica aí, pode ficar ali o resto da vida se quiser. E eu vou mostrar pra vocês galera, o loot que vem na sala roxa agora tropa. Ó aqui galera, olha o tanto que ficou bonito ó. Outro ponto positivo né galera, eu já, eu pessoalmente galera já tava cansado, tava irritado já com aquelas caixas de normal né tropa, que sempre tinha. Você cansa né tropa, sempre é a mesma coisa, o que que é isso aqui, não faço ideia. Então é ruptor, não sei o que. Comida também né platinho, as comidas, coisas que também não tinha na sala de cartão antes, agora tem ó. Uma coisa muito boa também galera, antigamente não tinha isso daí. Outro ponto positivo, ó, seringa também galera, caixa de suprimento né. Tem caixa de suprimento, caixa de ferramenta. Ó, dinamite, caixa de arma. Então agora temos caixa de arma avançada, temos caixa de arma normal. Temos caixa de suprimento, caixa de ferramenta e também a caixa de kit médico galera, é isso mesmo bem. Então nessa vez aí tropa, essa atualização, realmente o jogo deu uma melhorada aí né tropa. Dessa vez a gente tem que falar bem tropa. Outra coisa também galera, vou me matar aqui pra mostrar pra vocês. Tem um outro tipo de reviver aqui agora também, eu só não entendi como é que funciona isso aqui ainda tropa. Na hora que eu descobrir eu trago pra vocês aqui. Ó, banho no meio ali galera, tá vendo ó. Desfribri, desfibri, desfibri, desfibri de alguma coisa abrador lá. Aquele negócio do meio lá, pronto. Bom, aqui agora essas bikes também tropa, essas bicicletas, você consegue achar no meio do caminho aí ó, nas estradas né, nos cantoneiros de estrada. Do mesmo jeito que você achava aqueles carros e motos, jipe né galera, e a motoca que você achava tá. Ó aí, dá pra você rampar alto com ela viu tropa. Dá pra você correr mais também ó, você aperta no botão da esquerda ali e corre mais ó. Só que ela é mais difícil de guiar viu galera, não é muito fácil de guiar ela não. Eu acho que tem uma configuração lá né, pra você mexer. Pra você guiar ela como se fosse uma moto né tropa. Né, a bicicleta né, sei lá galera. Eu conselho dela porque ela é de graça né tropa, você não precisa comprar a fórmula. Só que ela é sem distribuidor pra fabricar tropa, então ela é meio carinha né. É de graça a fórmula né, mas pra você fabricar ela é muito cara tropa, muito cara mesmo. Só que também é a mesma coisa da lambreta né tropa. Você não precisa aí da, é de combustível né. Ó a lambreta ainda precisa de combustível é, resistor. Outra coisa também galera, que eles mudaram a questão dessa motoca aqui tropa ó. Agilidade é galera, pra você guiar ela. Ficou muito mais fácil tropa, muito mais ágil. Ficou muito melhor de você guiar ela tropa. Você dirigir né, pilotar essa moto. Ela era, eu lembro que ela era meio durona né tropa. Ó já tem resistor aqui. E caramba, tem 5 mil de resistor ali. Será que já fizeram a caixa? A sala não é possível. Tem que acelerar bem. E agora aqui é a sala roxa galera, você vai ver os itens que vem tá tropa. E não é porque eu tô em servidor mod não tá galera. O servidor oficial é a mesma coisa. Obviamente né galera, se você fazer sala roxa no começo do servidor, é uma coisa. Você fazer sala roxa no meio ou no final do servidor, é totalmente diferente né tropa. Aqui ó, essa caixa estrela, lembra que ela era grandona tropa? Ela era a maior do jogo né. Agora ela é bem pequenininha ó. Tá até saindo pra fora ali um pedaço dela. E agora ela é bem pequenininha né tropa. A maior agora é a caixa de arma mesmo, normal né. Tá, aqui a caixinha de comida normal. Tem até comida pra você queimar ainda ó. Pra você colocar na fogueira se quiser. Caçar né. É a caixa de ferramenta ó. Caixa de ferramenta, veio o rastreador galera. 762 bem. Rastreador 762 e veio aquele negocinho de correr rápido também ó. Aproveitar eu vou ensinar vocês também galera. Pra quem não sabe tá, como que usa aqueles negocinho ali pra você correr mais o personagem. Correr não, virar o flash né galera. Que isso que literalmente você corre mesmo galera. Esse negocinho de correr ali, você corre muito galera, muito mesmo. Caixa de suprimento. Ó, veio o negócio de blindagem né, de parede. Essas coisas ali galera, escada dobrável de estilo, é muito difícil você achar ó. Agora você acha fácil. Bota de couro ó, veio M762. E agora a mais top. Ó, veio AKM, bazuca, carregador nível 2, C4 e capacete de titã em tropa. Pra que uma sala roxa melhor do que essa? Imagina se fosse um servidor oficial isso daqui tropa. Você achar uma bazuca, um capacete de titânio, C4. Tudo numa sala roxa só ó. Fui sair na sala e já apareceu aqui de novo tropa. Eu acho que é bug do jogo, do servidor aqui. Então vamos pegar de novo aqui. Eu vou pegar mais, essa vez mais uma tropa. Só pra vocês verem os itens que a... O loot que vem agora né galera, na sala roxa. Ou o corpo de barco agora também né. Só que o barco é comprado né galera, pra você fazer você tem que comprar a fórmula. E não é nada barato né. Ó, bazuca de novo, C4 de novo, rastreador daqui de lança. Ó, o silenciador nível 2. É galera, só o loot bom tropa. Ó, veio o capacete e também o peitoral de titânio tropa. É galera. Aí eu vou fazer uma última vez aqui agora galera. Mas agora compensa muito tropa. Uma coisa que eles precisavam muito ter mudado né tropa. Essa questão aí da sala roxa né galera. Você fazer sala roxa vem em cano e mola tropa. Uma coisa totalmente sem sentido né. E agora eles mudaram né galera. Agora arrumaram isso daí e ficou muito bom. Muito bom mesmo tropa. Platina fica falando, ah o alfa só fala mal do jogo. Bom Platina, é isso que eu sou realista né bem. E eu não gosto de mentira Platina. Se o jogo é uma bosta, eu vou falar que o jogo é uma bosta. Se o jogo é bom, eu vou falar que o jogo é bom. É assim que funciona, eu não gosto de mentira. Gosto de falar a verdade. Então se eles fazem merda, eu falo que eles fizeram merda. Se eles fizeram coisa boa, eu falo que eles fizeram coisa boa. É assim que funciona. Platina. Bom galera aqui ó. Pra quem não sabe como é que eu uso isso daqui tá. Eu tenho dois negocinhos aqui ó. Eu tenho um de escudo e um de correr rápido tá. Você vai precisar desse saibro aqui ó. Aqui cada quadradinho desse ó. Vai ter um local específico pra cada um desses itenzinhos que você acha aqui. Por exemplo, esse de correr ficou na direita ó. E o outro de escudo ficou na esquerda. Não tem como você trocar de lugar tá. Cada um tem seu local específico. É só você equipar ele aqui ó. Colocar ele na mão. É no caso, pra você ativar aqui aquele, o saibro de luz. É só você clicar ali ó. Pronto, já tá ativado o saibro de luz. Só que pra usar o saibro de luz tem que colocar combustível nele tá. Resistor ou aquela minéria de energia. E pra você usar o escudo aqui no caso ó. Você tem que ficar apertado lá naquele negocinho ó. Você fica apertado, vai aparecer alguma coisa aqui na tela. E aí você clica lá naquele quadradinho. E você vai ficar com o escudo na mão. Olha, tem 8 mil de dano galera. É de defesa esse escudo aí ó. Então você tem que dar muito tiro pra quebrar um escudo desse. E o outro agora é de correr rápido né pra gente nós. O de correr rápido é só você colocar ele na mão ó. Ó, tô correndo normal. Ó, equipei. Olha a velocidade que ele fica ó. É um absurdo galera. É muito rápido. Muito rápido mesmo. É muita diferença galera. Isso aqui na hora que você vai raidar galera. É sempre bom você levar um desse ó. Você vai raidar, o cara começa a atirar. Você sai correndo, o cara nem vê onde você tá tropa. A questão do combustível ó. Esse de correr rápido galera. Ele funciona da mesma forma. Sem precisar colocar combustível. O combustível ali que é o... Resistor ou então aqueles minérios de energia que você coloca. É só pra ativar o cyber de luz ó. Ele usa muito tá galera. Não compensa você usar isso aqui pra formar a rua. Não tem como até né. Porque ele cada batida que você dá. É 10 resistor. Ou 10 de minérios de energia que você usa tá. Então é muita coisa. É um absurdo. Muita coisa mesmo. Agora esse de velocidade aqui tropa. É uma coisa muito absurda. Mas será que funciona correr rápido também. Pra cair rápido. Deixa eu equipar ele cair. Não acho. É acho que ele cai mais rápido sim galera. Caraca tropa. Eu não tinha nem pensado nisso. Essa senhora é muito rápida galera. Mas se você sair da base pra fazer sala de cartão. Você leva um desse aqui também. Já era tropa. Só alegria bem. Bom. Mas então é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like bem. Comenta no vídeo. O que que você vai fazer com essa nova atualização. Valeu. E tchau. Obrigado. Fui. Péu. Péu. Péu.